Podcast 38. 100. As 10 coisas, que os seres das trevas, mais gostam que você faça. Facebook, e canal? Uma nova humanidade, Sr. Black. 100. As 10 coisas, que os seres das trevas, mais gostam que você faça. 1. Que você minta. Que não viva a verdade em cada ato, que não faça da vida aquilo que gosta, que procure preponderar os interesses materiais, em relação aos conscienciais, e que jamais cumpra com a sua palavra. 2. Que você tenha muita dúvida. Que sinta-se, inseguro, o tempo todo, e que não tenha fé na vida, nas pessoas, e nas possibilidades que o universo nos oferece. 3. Que você não estabeleça uma conexão com a fonte divina. Que você acredite que só se vive uma vida. Em especial, que você se concentre em aproveitar a vida no sentido de apenas se divertir o tempo todo, principalmente que você não dê atenção à evolução do amor, e da consciência. 4. Quanto menos você pensar, e agir, no sentido de realizar a missão da sua alma, que é o propósito da sua existência, mais você agrada aos seres das sombras, e mais você facilita o trabalho deles. 4. Que você não se preocupe jamais com os outros. Que não pense em caridade, em bem-estar alheio, em colaborar para a formação de uma sociedade mais digna e elevada. 5. Quanto mais você pensa unicamente nos seus interesses mundanos, mais você agrada e facilita o trabalho das sombras. 5. Que você jamais perdoe, que sinta muita raiva, e desejo de vingar-se, das pessoas as quais lhe fizeram mal. Além disso, que você faça valer a sua palavra a qualquer preço, sem compaixão, sem paciência, e sem respeito. O tipo de campo de energia, produzido por esses sentimentos, alimenta muito a força dos seres das sombras, oferecendo a eles alimento, energia, e campo de ação, para suas investidas nefastas. 6. Que você jamais estude, e que nunca busque o desenvolvimento de seus potenciais. Em especial, que você seja acomodado, preguiçoso, e sem iniciativa. Quanto menos você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e do seu espírito, mais você ajudará a facilitar o trabalho das sombras. Quanto mais alienado, e cético você for, melhor. 7. Que você seja fanático, determinista, inflexível, convicto, e fascinado. 8. Quanto menos tolerância, equilíbrio, leveza, e sensatez, você tiver nos seus atos, mais você contribuirá, para as estratégias dos seres das sombras. 8. Que você elimine da sua vida a oração, a meditação, e qualquer tipo de prática espiritual. De preferência que você substitua essas práticas, por vícios como drogas, álcool, fumo, alimentação desequilibrada, jogos e sexo promiscuo. Quanto mais você abandonar práticas saudáveis, mais você contribuirá para abrir a porta de acesso, que liga os seres das sombras, até você. 9. Que a sua disciplina seja muito ruim. E que você nunca tenha persistência, para seguir seus objetivos, para realizar suas práticas diárias de conexão com o todo, o uno, e que nunca tenha perseverança, em seguir os seus sonhos. 10. Que jamais acredite na sua intuição. E que siga apenas a voz da razão, e que não confie em nada, absolutamente nada, que não seja comprovado cientificamente, ou que não tenha relevância acadêmica. Em especial, que você abandone, a sua sensibilidade de perceber as coisas, e situações, acreditando apenas no que você vê com os próprios olhos. De preferência, quando situações ruins, acontecerem em sua vida, vitimize-se, e rapidamente encontre um culpado, que certamente não deve ser você. Não quer alimentar atitudes, que atraiam obsessores, ou seres das sombras, para a sua vida. Quer construir um estilo de vida que lhe faça feliz? Quer estar em sintonia com as fontes divinas? Então, faça um exame de consciência honesto consigo mesmo, e elimine da sua vida, esses comportamentos citados anteriormente. Eliminando esses erros comuns, você certamente dará um importante passo, na conquista de uma vida cheia de bênçãos e bem-aventurança. Lembre-se sempre, tudo é energia, você constrói sua realidade. Desperte, pois chegou o tempo, namastê e adonai a todos, fontes, facebook.com, rumo a nova humanidade. Revisão, Sr. Black. E atenção, não perca, todos os sábados, às 20 horas, Hangoutê, live, do Sr. Black. Sempre com temas para contribuir com seu despertado à consciência, integridade e ascensão à luz, sem idolatrias, fanatismos, ou escravidão mental. Participe, você acabou de ouvir, podcast 38, Zen, as 10 coisas, que os seres das trevas, mais gostam que você faça. Se inscreva-se no canal, e não esqueça de ativar as notificações desse canal, clicando no sininho. Deixe sempre seu comentário, ele é muito importante para nós, pois mesmo sendo negativo, poderemos sempre melhorar e avaliar nosso trabalho. Gratidão por ouvir até aqui, deixe o seu joinha, e em breve, retornarei com mais informações, até a próxima, próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri